e olha pessoal como que tá ficando a nossa horta comunitária aqui na minha cidade no bairro dom bosco na cidade de betim olha para vocês ver aí ó então pessoal não se esqueça se inscreva no canal espaço verde de minas gerais em breve vou trazer mais vídeos aqui para você que da minhas plantas e também daqui da horta comunitária um abraço fiquem todos com deus feliz natal a todos